Música Muito bem, grande abraço a você, muito boa tarde Nós estamos começando a nossa mesa redonda deste sábado aqui no Canal 10 Mais uma vez, estamos contando com a Nauzinha Lima, lá na nossa técnica central Com o professor Zé Renato, que é o PVC 2, que nós temos aqui O PVC está viajando, tá? O PVC tem muito dinheiro, viu gente? Estou entregando aqui, viu? Tem muito dinheiro, tem muito dinheiro o PVC Está viajando, está bonito no pedaço Graças a Deus Está aqui conosco o nosso querido Milson Garcia Que é diretor do Jornal Extra E também está o nosso querido, todos são muito queridos aqui O querido Pezinho, Edson Pezinho Ex-jogador do Timão E o homem que é o treinador que está fazendo este time do PVC, Júliores Caminhar aí na competição Então nós trouxemos o Pezinho aqui Até porque o Zé Renato também queria ver de perto e matar a saudade Você matou a saudade, professor? Um grande abraço, boa tarde Está aqui Edson Pezinho Prazer em tê-lo conosco Boa tarde a todos É um prazer voltar É, bater a saudade É muito bom a gente reencontrar um ídolo, né? Reencontrar alguém que nós acompanhamos Tivemos o prazer de acompanhar daqui Bancada lá do saudoso Pacaemul, né? Estava comentando com o Edson aqui a chegada Ainda tenho vivo na memória A vitória nossa, 3x1 sobre o Fluminense Primeiro gol do Edson A paulada de fora da área Me lembro como se fosse hoje Era bom jogador? Muito bom jogador Eu até comentava com ele Era um meia talentoso Que, como naquela época ainda havia profusão de grandes jogadores Não teve o merecido espaço O merecido reconhecimento nos times grandes do Brasil Mas ele saiu de uma cidade Que era o celeiro de craques O Léo, o Léo, o Léo Corta aqui, Léo Não corta ainda não Não corte ainda não O homem morreu, inclusive Deixe o homem em paz Deixe o homem em paz Que era muito bom Mas ele nasceu de um celeiro mesmo A Dali só sai cara bom De onde aquele é, professor? Lembra? De Marília, né? Jorginho Não era de Marília, de Oswaldo Cruz Mas se fez lá Osmar Santos Marília, Marília Marília Uma coisa interessante Sabe onde é que ele aprendeu a jogar futebol em Marília? Mas vem com o Morro do Querozene agora Ele jogava um domingo no Morro do Querozene E o outro na Vila Miranda E é barra pesada, viu professor? Barra pesada que eu morei ali do lado do Morro do Querozene Obrigado por você estar aqui conosco Prazer é meu E aí, doutor Marília Morro do Querozene Pela Miranda E a coisa caminhou, né Marília? Boa tarde Obrigado por você estar aqui Boa tarde É um prazer mais uma vez estar aqui Com todos aqui O Edmilson O professor Derenato Estou tendo o prazer de me conhecer E felicidade de lembrar esse fato aí Nesse jogo aí do Fluminense Já que eu joguei no Corinthians por seis meses Ele estava emprestado pelo Horizontino E como você vê Bem disso O próprio professor disse O espaço era difícil Eu cheguei num time campeão brasileiro E aqui já dava montagem Então pra mim conseguir Desplomar uma larga de alguém ali Não ia ser fácil Mas aonde dava Eu tinha características Às vezes De jogar na lateral Quando o time estava Precisava atacar mais Às vezes o Nelsinho fazia isso Desde o Novo Horizonte Já me colocava de lateral esquerdo Para o time ser mais um pouco ofensivo Então eu joguei bastante de lateral E fui feliz nesse jogo Que ele citou Fiz um gol Foi uma vitória legal É uma das boas lembranças que eu tenho Da época que eu passei lá pelo Corinthians Abraço o Léo também Parceiro da gente Estava aqui junto mais uma vez Então assim Olha um negócio pra mim Não tem um jeitão Nosso lá da Vila Miranda Não morro do querosene Tem ou não tem? Claro Olha o jeito Obrigado você está aqui Obrigado você está aqui Você sabe que é um grande prazer estar aqui E se divertir um pouco Porque aqui a gente não é para se divertir É Falar de futebol Que é coisa melhor que isso Não é? Tudo bem Obrigado Então tá bom Hoje nós vamos O Leozinho já disse Repito mais uma vez Está aqui conosco sempre Quando o Leozinho foi escolhido a dele Então ele se lascou Então ele tem que ficar aqui A mesa redonda é dele Nós vamos ao primeiro Dos dois comerciais Ao segundo programa Nós voltamos rapidinho Porque nós vamos falar De libertadores Nós temos que falar Muito ainda Hoje no programa aqui Do Sub-20 no FVC Que é comandado pelo Pezinho Já já estaríamos de volta Há 30 anos no mercado Com lojas em Fernandópolis e Ouroeste A Esgote tem compromisso Com a satisfação de seus clientes Oferecendo produtos de qualidade E preços acessíveis Para construir ou reformar com segurança A Esgote tem à disposição Mais de 40 caminhões Para agilizar a sua entrega Na Esgote Você alia tradição e qualidade Esgote materiais para construção Compartilhando conquistas Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso Onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas Que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho Reflete diretamente Na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo Para todo mundo De volta então aqui no seu canal 10 Nós estamos aqui com o professor Zé Renato Edmilson Garcia do Jornal Westra E estamos com o Edson Bezinho São nossos parceiros para fazer o programa Ao lado do Leozinho Lima Que está lá atrás Das câmeras aqui do canal 10 Professor Zé Renato A gente conversava Antes do programa começar Aqui nos bastidores E eu vou concordar contigo Não é pelos 8 a 0 não Pela maneira séria que o River jogou Para ganhar do Jornal Westra Por 8 a 0 Precisava ganhar de 4 Porque perdeu de 3 E ganhou de 8 Será que ele já guardou mais 4 Para o outro jogo? Será que vale? Não vale isso não Porque só para aquele jogamento Não é os 8 a 0 não é? É Eu suponho que agora Os adversários sejam melhores Parece que são Agora ele pega o Lanús Que eliminou o argentino Que eliminou o Papa nos pênaltis Mas nem reza Eu tenho certeza Que o River já entrou na final E o Grêmio pega O Barcelona de Goiaquil O genérico Que tirou o Parmelho e o Santos E aí eu não sei não Eu não sei não Porque O Grêmio levou uma vantagem Que no jogo do Santos Fez um estrago O Juízo E justamente o Alves Que é o centroavante Que guarda todo o jogo Então Muito provavelmente O Grêmio Que o Grêmio acaba passando Vai fazer a final com o River Plate Eu acredito que o River Plate É muito favorito Antes de falar de mim Só uma colocação E aí Eu escrevo no jornal hoje Está lá na minha coluna O jornal de Milson Fizeram um fusoê Porque o Jô Fez um gol de braço Um gol de braço Que o Maradona Fez pior ainda na Copa O Santos foi ajudado Ou não foi contra o Barcelona Foi O Santos foi ajudado De maneira sorrateira De maneira sorrateira Eu acho Posso até estar errado Você entendeu? Mas Veja bem O Grêmio Precisa O que eu quero colocar Bem colocado o seguinte O Grêmio O Grêmio Me perdoe vocês Que estão vendo o programa Ele precisa Cair fora Quem joga lá Sabe o que é Que o Grêmio faz Quando a coisa endurece Nossa Bela Nossa Bela Então gente Deixa o Corinthians Ser campeão Dá o mérito Para o Corinthians De ele olhar para baixo No primeiro turno E falar Oh Flamengo Oh Palmeiras Oh Atlético Mineiro Bilionários Milionários Vocês são muito ruim Agora se o Corinthians Quando a trocação De ele que está Qualquer um pode até Ser campeão Mas deixa o Corinthians Eu gostaria que o Barcelona Tirasse O Grêmio Que aí Eles não ganham nada O Corinthians vai ser Campeão brasileiro E eles vão chupar o dedo lá Para mim não esprezar O campeonato brasileiro Que eles fizeram Pois não O Grêmio também ganhou Com o Aguilar Aquilo foi volta Eu acho engraçado Se fosse o Corinthians Tivesse classificado Com o gol daquele lá Meu Deus Se fosse o Palmeiras Estava um converseiro Agora O Bairro Só faltou mudar A visita do do cara Eu acho que ele mudou Não Ele segurou Só faltou a escadinha Para ficar pendurado Ele segurou o cara no chão E aproveitou E cabeceou Porque ele prendeu o cara O cara não conseguiu subir E fez o gol de cabeça Então quer dizer Um gol irregular Sobre o gol do Corinthians O João bateu a mão na bola Bateu a mão na bola Só que a questão Todo mundo vê que Ele não foi com a intenção De pôr a mão na bola Ele foi cabecear a bola Ele errou a cabecear da bola Bateu na mão e entrou Não justifica A bola pegou na mão O gol não valeu Só que é aquele detalhe Engraçado né Por que foi contra o Vasco No time do Rio A CBF correu Para ajeitar a situação Porque o dia Que errou contra o Curitiba Um gol legítimo Do Corinthians Do Jô Aos 45 minutos A desculpa É muito difícil ver É isso Depois errou contra o Flamengo O impedimento Também que não teve Você está entendendo? O impedimento que não teve Num gol do Jô Que seria 2 a 0 Ninguém falou nada Arbitragem De pôr vídeo Tudo Olha que errou Uma vez A favor do Corinthians Aí virou esse grinteiro Só que a questão é a seguinte Não adianta Esse grinteiro Por que? Gente Pelo amor de Deus Cita pra mim Um time Um time No campeonato brasileiro Que não tenha tido Um lance Um lance Sequer Que o juiz Errou a seu favor Dos 20 times Das 23 rodadas Que teve até agora Calcula-se 20 times Vezes 23 rodadas Mais de 400 jogos Cita um jogo Tá? Que não teve um Erro De arbitragem Um erro O erro do Corinthians Foi predominante? Foi Deu a vitória? Deu Só que teve erros também Que deixou de dar a vitória E que provocou derrota De outro time também Agora porque é tipo do vivo Sem fanatismo Naquele jogo Na minha opinião Foram dois Mas pelo menos Um pênalti Escandaloso Coatas Não marcou Porque não quis O primeiro No segundo Realmente foi Foi pênalti Não marcou Porque não quis Mas aí é só o lance da mão Que pega Por quê? Favoreceu o Corinthians E vou dizer mais uma coisa E só foi gol O gol foi irregular Porque tirou a trajetória da bola Não, mas a bola ia entrar De qualquer jeito Então, tirou a trajetória Não, mas o braço interrompe, né? Então ele joga pra lá Agora o que eu quero perguntar É o seguinte Quando o Rodrigo Caio Fez aquilo que ele fez No jogo pro Corinthians Não, mas peraí Não, não Eu quero fazer uma colocação Só vou falar uma coisa só Não se compara os outros Sim, é o que eu quero falar Não, eu quero comparar os outros Eu vou comparar Eu vou comparar Aquilo que o Rodrigo Caio fez Foi na intermediária E uma falta Na intermediária Foi uma falta Não foi na intermediária Foi no campo de defesa O contrário Não, aquilo dá em sejo O cara Tá Até dá em sejo pra ele Não tá correndo isso Mas esse é um time grande Corinthians O que tá isso aí Não tem jeito A gente enfia a mão mesmo Não é? Qualquer um faria isso Olha Assim Eu 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 penso no Odinilson Ele não foi Deliberadamente Com a mão na bola Foi uma situação Talvez até Pelo fato de estar próximo Atrave E o próprio movimento Para ele fazer o gesto Do cabeceiro Que normalmente É uma coisa natural E elevou a bola E a bola Estava batendo no braço Mesmo E foi um gol irregular Um gol que não poderia ter valido Eu acho assim A gente vendo Pelo lado Hoje em dia Principalmente Que o pessoal Tá falando muito Em jogo limpo E o próprio jogo Aconteceu aquela situação O Rodrigo Caio Que Fez justiça no lance Ele ia prejudicar o jogo Sem ele Ter Ter cometido o erro Eu achei que o jogo Poderia Duas pessoas comprimidas Eu vou te fazer Vou te fazer Uma colocação Você acha Que o Rodrigo Caio Agiria da mesma maneira Se o Juiz Tivesse marcado um pênalti A favor do São Paulo Ou feito um gol Não, não Nem ter feito gol Se tivesse marcado Um pênalti A favor do São Paulo Naquele lance do jogo Você acredita Como jogador de futebol Que você foi profissional Você acredita Que o Rodrigo Caio Falar aí Olha é muito difícil Mas já A gente já viu Atleta Eu vi um cara Na Alemanha Quando ele tem isso Foi o mesmo que eu vi Porque eu vi Eu vi outro lance Na Inglaterra Esse final de semana Que passou Na terceira divisão Tá O cara Fez a falta No outro O jogador do time Ficou lá rolando no chão O cara recebeu a bola Parou E mostrou O cara do time Que é do jogador Que estava no chão Vem correndo Vem correndo Catou a bola dele Foi lá correndo E fez o gol Então quer dizer Há quase 30 anos Na Inglaterra O central avante do Liverpool Chamado Robin Fowler Caiu na área Numa disputa com o zagueiro O árbitro marcou o pênalti Ele levantou E falou Não foi Mas esse lance do Jô Voltou Do Rodrigo Caio Eu tenho certeza Que se o árbitro Tivesse dado O cartão amarelo Para o Jô A pior das hipóteses No dia seguinte Quando você entrar Com recurso O cartão Seria anulado Porque a imagem Das televisões Mostram Que foi o Rodrigo Caio Que atingiu o goleiro Isso para mim Não diminui O mérito dele A atitude decente dele Mas As coisas Eu também acredito Que as coisas São bem diferentes E eu queria chamar A atenção Para um detalhe Uma coisa Que a gente está falando No fundo Que é O problema de dois pesos E duas medidas diferentes Não se deu o devido Estardalhaço A atitude cafajeste Calhorda Do Bruno Henrique E do Santos Que cuspiu No rosto Do adversário Pior ainda Praticamente Não falaram Do Jô Estão falando Até hoje E aquela cafajestada De cuspindo Cuspindo o rosto Isso é baixo demais Deixa eu te interromper Para depois você Continuar Por favor Quando O neto Cuspiu no rosto Do Cidão Amigo meu Particular Negro Funcionário Do Santander Do urbanismo Na época A imprensa Subitiu-me muito Então A grande imprensa É culpada Sim E 90% O que acontece É aí Porque o cara É palmeirense Então ele torce Falando lá no Palmeiras O pouco O cara é corinthiano Ele vai torcer Por exemplo O neto O Corinthians É o Corinthians O PVC O PVC Que é uma cabeça Extraordinária Não mostra aqui O Da Fox Ele é palmeirense Então o Palmeiras Sempre ele acha Uma brechinha Para Você entendeu A grande imprensa Por favor Continue Não Era isso Eu fico enojado Porque o tratamento É diferente Agora Eu pessoalmente Adotei uma medida O único programa esportivo Que eu vejo É esse nosso Porque os outros Tanto Na TV aberta Nem se fala Mas mesmo na TV fechada Eu parei de assistir Porque os caras São apaixonados Tudo coxinha Uma única diferença São muitíssimo Bem pagos Para defender Essas paixões Eu não vejo mais Depois que eu vi A última vez Que eu vi O Fox Sport Radio Foi quando o Flávio Gomes Que era até Uma pessoa diferente Na ESPN Estavam pedindo palpite Palpite Cada um dá o seu Tenho o direito De dar obviamente Mas ali não foi palpite Foi torcida Eram os cinco Próximos jogos De Corinthians e Grêmio O palpite dele Foi que o Grêmio Ia vencer todos os jogos Já falou Porque apanhou Apanhou Do Chapecoense Apanhou do Vasco E o Grêmio Ficaria depois de cinco rodadas Um ponto a frente Do Corinthians Tudo bem O cara pode torcer Direito Mas se ele está fazendo Um programa ali Tem que ser sensato Professor Por isso Por isso É que esse programa Felizmente Eu me vanglorio disso A gente não deve ficar falando Que o Tenho é bom Não Porque o programa não é meu O programa é de todos nós Esse programa da audiência Por causa disso As pessoas Ninguém é que nega a paixão Não Não Tem que ter que ler Eu sou corintiano Doente Você é Corintiano? De medo Não Eu sou corintiano Sim Corintiano Corintiano Leozinho O que você é? Corintiano E o Palmeirense? Só te conto Tem que sentar o pau no Corinthians Na Primeira Que nós não perdoamos Não E vamos sentar o pau no Corinthians Daqui a pouco também É sim Eu estava fazendo macaco No começo do ano mesmo Eu falei com o time do Corinthians Era um time para brigar Do rebaixamento Igual o São Paulo É brigar Você sempre falou Que o Corintiano É meio de tabela É meio de tabela No escondo não Era lutar Para não ser rebaixado Eu falei isso Agora vou pujar a sardinha Para o meu lado Eu sempre falava Cuidado com esse Parmeira Que não é o que estão falando Aí na Lembra disso? Então É por aí Edson Deixa eu aproveitar o embalo aqui Para a gente falar Do seu time Esse é teu É nosso também Porque é da cidade Mas esse é teu Você que está organizando Na estreia não teve Nem time Praticamente Para pôr em campo No Sub-20 E está aí hoje Liderando Depois de seis rodadas Sub-20 Nosso grupo O PVC tem 11 Com 6 jogos O Atlético de Aracatuva Tem 9 Com 6 jogos O América de Rio Com 4 jogos Tem 9 O Aracatuva Tem 6 jogos Tem 6 pontos E o José Bonifácio Tem 2 pontos Em 2 jogos Que é o 2 empate com a gente Não tem mais nada E não vai ter também Parabéns O que é que nós te trouxemos aqui Para você participar do programa Com outros assuntos É lógico É evidente Mas parabéns Porque não é gente Claro Parabéns Com essa pobreza Que nós vivemos No futebol de Fernando Alves Que você ainda é líder No campeonato Não É Só ratificando Eu não me sinto dono Não Eu sou responsável Pela vontade Pelo trabalho Dos garotos O final É da cidade É legal É verdade Eu só Dentro da minha função Como treinador Direciono as coisas Estou tentando criar uma identidade Para esse time Que ainda não tem Ainda não tem A gente teve dificuldade No início Na primeira rodada Ficamos com 13 jogadores Na realidade 14 Mas um machucou na semana Então nós só ficamos com dois O goleiro E mais um atleta de linha Que tivemos problemas Com o documento Enfim Mas Mesmo assim conseguiu o empate Isso E para a gente Edmilson Foi um resultado importante Que nós jogamos com um time Que já tinha um entrosamento Que já estava disputando O campeonato sub-17 E que tinha vários garotos Do sub-20 Que já jogavam No profissional do time Do José Bonifácio Então para a gente O empate Foi um bom resultado Pela circunstância Do que aconteceu Agora me fala uma coisa Os outros jogos Você ganhou Você perdeu Qual foi a dificuldade Do José Bonifácio Porque os únicos dois empates Seriam justos Contos do José Bonifácio O primeiro jogo A gente entende Que não tinha eleito Qual foi a situação Que você acha Que levou esse empate Contos do José Bonifácio Agora no retorno Não Esse jogo Edmilson Além da gente Não ter jogado bem O José Bonifácio Não é mais o mesmo time Que jogou a primeira rodada Até porque Vários daqueles garotos Estavam jogando No time profissional Tinha vários garotos Nasci de Em 97 Em 98 Que jogavam No dia profissional E agora contra a gente Lá esses garotos Desceram Eles tem um meio Muito bom jogador Então você acha Que eles vão complicar Eu acho Se jogar na frente Apesar de achar Que a gente não jogou legal Talvez no fator campo O estádio está muito ruim Muito ruim Muita parte Sem grama Difícil de jogar Eu acho que quem jogar Com eles lá Vai sofrer bastante Pelo amor de Deus Não tem nem campo Para jogar É inadmissível Então eu acredito Que esses dois pontos A gente tem que atentar Com detalhe Eles fizeram dois pontos Contra a gente Depois eles perderam em casa Do atleta Do Aia Perderam em casa Mas eles Eles tem um jogo Com o América Que não foi realizado Eu tenho um problema Acho que de desfibriladores Se por acaso O América for penalizar Eles ganharam os pontos Eles vão a 5 E volta para brigar E tem 3 jogos Para fazer ainda Pode ainda chegar A 14 pontos Então esse alerta Eu já fiz para os meus atletas Que não tem nada Estamos em líder Mas não estamos classificados Essa foi a conversa Nós precisamos Do resultado contra o América Nesse jogo Que vamos fazer hoje à tarde E para sacramentar A classificação Para a próxima fase Se não vencer Talvez será muito importante Vai ser importante Então a gente Só para te dar elemento Até porque Aí você vai frear O América que tem 9 Você vai para 14 E se o Bonifácio Vencer Como você está dizendo Que pode vencer O América O Bonifácio cresce Só que ele cresce Na pontuação E o América O América vai ficar Então Uma das 3 vagas É nossa É isso O pensamento é esse É o pensamento é esse Deixar os dois morrer abraçados É Deixa três Igual o Corinthians Igual o Palmeiras O Flamengo E a Atlético Mineiro É verdade Morrendo abraçados Na verdade Está bom Mas ainda Não sentimos Ainda que somos A equipe Até porque Esse time Deve ter a crescer É um time que oscila Nós fizemos Um jogo que nós ganhamos E Arasatou Com Maia Fizemos um primeiro tempo Perfeito Muito bom Segundo tempo Meio irregular E não conseguimos repetir O Zé Bonifácio A dificuldade do campo E não só A dificuldade do campo Também Garoto Às vezes oscila A gente tem sempre Que está policiando Para não deixar relaxar Então Ainda não tem A gente está tentando buscar Eu acredito Que pelo que eu vi Jogar em Arasatou Com Maia Se a gente conseguir Impor aquele ritmo Eu desde o início Falei para vocês Que a gente teria Um time competitivo Se manter Um time competitivo Mas vamos criar dificuldade Para qualquer clube Independente da qualidade dele Porque o meu time Eu sei que é bom A pergunta que o professor Talvez Quisesse fazer Ou a de meus Quisesse fazer Mas me ocorreu agora E devido a idade Acabo esquecendo Depois a pergunta E não faço Então De repente Eu preciso fazer Esse time Que você está preparando Ele tem um objetivo Campeonato Paulista Sub-20 Termina quando? Objetivamente Termina em novembro Ou dezembro? Eu acho que Quem for até a final Acho que é dia 2 de dezembro Então tá bom Esse time Vai estar aí Em janeiro Para a Copa São Paulo? Olha Vários garotos Têm idade Vários garotos Têm idade Eu acho que eu tenho Três ou quatro garotos Nascido em 1997 Que não terão idade Para jogar a Copa São Paulo Mas você tem mais gente Tem mais gente Tem os garotos de qualidade Que com certeza Que com certeza Tão inscrito Com certeza Vão estar no grupo sim Qual que é a ligação desses garotos Com o FPC E com a empresa que está hoje gerindo o futebol? Com o FPC Desde que a gente chegou aqui No contrato de parceria com o Zé Carlos Nós vamos dizer assim De fora O FPC Pelo contrato Acordado O FPC tem 50% de qualquer atleta Que venha a ser negociado no período Porque a minha pergunta é a seguinte Porque se não depois acaba o campeonato Aí cada um pega a sua mala E vai para algum lugar E você perde o time Você mesmo fica sem nada bom Quero saber qual a ligação desses garotos com o FPC Se eles estão todos ligados ao FPC Que para sair daqui tem que envolver dinheiro Ou envolver algo Que é um lugar que o garoto vai crescer Mas que ele fica com a raiz aqui Com a raiz É verdade Eles não tem contrato Acho que o FPC não tem contrato de formação Eu acho Os garotos Não, não, não Não, não Fala assim Mas eles tem um vínculo com o clube Com o clube Tem um vínculo A maioria deles Ou vê se tudo em novembro Em dezembro Vence todos os vínculos Tendo que ser prorrogado Para Copinha vai ter que ser prorrogado Meu Deus Mais uma vez Eu não sei Mas isso é de mil Se deixa eu te falar Quando a gente veio para cá Não, não estou criticando Só para você entender A lógica do Só para você entender A gente veio para cá O objetivo de ficar dois anos Um tratamento de dois anos Aconteceu alguns imprevistos Alguns percalços Algumas coisas que não veio Nem comentar agora A gente acabou ficando até o final do ano Fizeram o contrato até o final do ano Então não teria o porquê Esses atletas Trazidos Ou com a gente aqui Fazer um contato com o FPC Se talvez nós não estaremos aqui No próximo ano Não quer dizer Assim como um ou outro garoto já Que estava Vem com o FPC Tinha um contato Já tinha Teve garoto que não precisou fazer Contrato Assinar a ficha Já estava inscrito já Para seguir jogando aqui o Campeonato Paulista Mas aí Aí Zé Renato Entra um negócio interessante Nessa conversa que nós ouvimos aqui Do Filipe Mills E do Red Sobreza Aí depois termina o ano Ninguém se pronuncia Da Cidade da Crítica Ela está direcionada para eles Não é para a empresa não Não é para a empresa não Nem para você A pergunta foi para isso A pergunta toda aí É para esclarecer uma situação Que não adianta nada Você querer Trazer a Copa São Paulo Para o Fernando E ter um time Mambemba Porcaria E uma N Não adianta Por isso que a minha pergunta Foi para alcançar lá Um time já Estruturado E aí Zé Renato Ele pega e fala Bom Então não vou ficar o ano que vem Não Era para ficar Não era Vocês mudaram a regra do jogo Foi? Foi Então tá bom Pode ficar Pode ficar com vocês Passa a mão nesses moleques tudo E vai embora E leva para outro lugar Aí vamos parar que ele está errado Quando ele está certo Está certo Porque ele veio Prontou Preparou e ir Claro Mas a minha pergunta Foi para levar isso mesmo Para saber a real situação Por quê? O ano passado O time ficou entre os oito melhores Do estado de São Paulo Tá Foi eliminado Pelo visto que eu Pelo cantar Ele Pelo cantar Ele